Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Bom, o programa Conexão de hoje vai entrar agora em um dos projetos mais bacanas aqui da Secretaria de Assistência Social, que é o projeto Ativa Idade, que trabalha somente com a melhor idade, com a dança, com a mobilidade, com a articulação, com a musculação e que você vai conferir a partir de agora no que a gente vai mostrar. Esse aqui é o projeto Ativa Idade, que desenvolve justamente as pessoas. É mais um projeto da Secretaria de Assistência Social, que a gente percebe aqui, orientado por um professor de educação física e que inclusive vai desenvolvendo os nossos jovens por aqui. Vou chegar aqui na Maria Luísa, ela vai interromper rapidamente o exercício enquanto os outros seguem. Qual a importância, Maria Luísa, de um projeto como esse, que desenvolve atividade física, mas também que integra as pessoas com coleguismo e tudo isso mais? Além da atividade física, tem a convivência, né? Que é muito importante nessa idade. E tu gosta de praticar, levantar aí os pesos, faz bem pra tua saúde, percebe já uma evolução na tua vida? Muito, muito. Já faz mais de anos que eu faço, que eu participo desse projeto e faço lá no Wolf, no Sim e aqui. Quantas vezes por semana tu faz esse exercício aqui pela prefeitura? Três vezes. Três vezes? Três vezes. Três vezes na semana. E vale a pena? Vale a pena. Ainda curte uma musiquinha? Curte uma musiquinha, é muito bom. Ah, certo. O pessoal devia devalorizar mais, porque a convivência, tudo é muito bom. A gente aqui, cerca de 20, 24 alunos, varia um pouco. E teve uma grande adesão a esse projeto, a ideia da secretária Cláudia Rafaelli, que veio com essa proposta aí, né? E acabou tendo essa legião de adeptos aí, né? Que tá crescendo cada vez mais. Então o projeto iniciou exatamente nessa sala, né? Onde com a ideia dela, ela resolveu expandir para os bairros. E hoje a gente atende todas as comunidades da cidade, todos os bairros aí com uma grande adesão. A ginástica é fundamental para garantir a autonomia dessas pessoas, a convivência, eles adoram, assim, eles são muito festeiros, assim, é uma... A gente sai daqui energizado, né? Então, é fundamental que eles possam estar, através da atividade física, se preparando para envelhecer com qualidade, né? E esse é o objetivo desse projeto. Além da ginástica, a gente também conversa, traz informações e orienta, né? Para que o processo de envelhecimento seja o melhor possível. Como faz para quem quer participar, aderir a esse projeto? Bom, a gente atende todas as pessoas que são acompanhadas pelo PAIF, estão conosco nesse projeto. Mas podem vir às sextas-feiras, com a Fabiana, conversar, né? Para estar aderindo em uma das nossas comunidades, né? Porque a gente tem essa ginástica no Arroio, a gente tem essa ginástica no Borges, a gente tem essa ginástica no Wolf. Muito legal entrar nesse projeto, eu que adoro esporte, sempre a minha vida foi pautada na caminhada, corrida, atividade física. Então, assim, é uma alegria ver o pessoal aqui e queremos mais. Hoje o Abílio está em todas as nossas comunidades, está no Arroio Teixeira, está lá na Wolf, está na Borges. Então, assim, gente, fica aqui o convite, a pessoa que está com depressão, a pessoa que está se sentindo cansada, desanimada, faça aqui, deixe aqui o convite que venha para a nossa ginástica, porque a pessoa que começa a se envolver com o esporte, muda a vida, muda o jeito de pensar, muda a alegria do interior, tu te sente outra pessoa, tu te sente uma pessoa muito mais capaz, com mais vontade de ir, até das tarefas de casa, tu te sente mais animada. Então, assim, ó, é um projeto que a gente ama de paixão, porque queremos cada vez mais a Erci, nossas enfermeiras também estão envolvidas, chamando esse pessoal na frente dos pós. Claro que no inverno nós tivemos ajuda do Sim, do Sim, né, porque é muito frio, chove muito, então a gente pediu a Carlinha lá do Divino, abriu a porta do Sim ao Vinho, e hoje nós estamos com Borges e Wolf dentro do Sim ao Vinho. Mas, na verdade, começa esse sol lindo, nós estamos lá com a nossa enfermeira, Gabriela, lá do posto Wolf, fazendo a ginástica lá na pracinha, junto com o pessoal. E assim vai, o nosso projeto é aberto, queremos cada vez mais que ele esteja na rua, que a pessoa passe, olha, olha ali, o pessoal do Crasta aqui fazendo ginástica, vou estar junto com eles fazendo também. Música 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 Música